O município de União fica a 56 quilômetros de Teresina e a principal avenida da cidade se transformou no palco da folia. No início da tarde, os paredões animavam quem ia chegando, mas foi na concentração que o rufado da bateria começou o verdadeiro esquenta. Quando o batuque começa, o povo invade a avenida e começa o desfile do bloco dos gatões. E é depois que o bloco entra na avenida, nas principais ruas aqui do município de União, que a galera começa a se envolver. Já são 32 anos de tradição e reverência. O senhor Wilson, que é o coordenador do bloco, 32 anos para comemorar, não é isso, senhor Wilson? Pois é, a gente, esse ano, completa 32 anos de folia aqui em União. É essa maravilha aqui, o vovão é um bloco que arrasta multidões. Então, a gente aqui está muito satisfeito, mais um ano que a gente faz o bloco dos gatões. Muita gente de fora, quem é de União e mora em outro lugar, vem pra cá, comparece pra se divertir, não é isso? Exatamente, a maioria das pessoas que moram fora, deixa pra vir só na segunda-feira. Isso junto aos unionenses que aqui já estão brincando o carnaval. E olha que tudo começou com muito calor. Essa turma resolveu trazer pra avenida uma piscina improvisada. Ainda bem que deu tudo certo pra refrescar a rapaziada. O calor desse aqui, a gente tem que aproveitar, carnaval é isso, só tem uma vez no ano, tem que aproveitar, vamos viver nossa vida. E em época de Copa do Mundo, o folião brasileiro vestiu a camisa. Carnaval de União tem que ter torcida brasileira. Tem que ter torcida. Hoje nós estamos apanhando o Brasil, hoje nós estamos aqui, as farinhas chuteiras. Hoje nós somos a turma mais tradicional do copo dos gatões aqui. Estamos aqui, todo mundo, turma. Esse é o carnaval de União, esse é o carnaval, esse é o carnaval de União. Momentos também de fazer homenagens à dona Vera, fundadora do Bloco dos Gatões. E para encontrar os gatões, só mesmo fazendo mágica. Qual é a mágica que vai acontecer hoje aqui? Transformar todos os homens feios em gatos. Ah, o Bloco dos Gatões proporciona isso, então? Isso, só tomei isso. Quem não precisou de mágica foi o prefeito de União e a esposa dele. Eles tiveram visão privilegiada para ver o Bloco passar. Tradição de curtir um dos melhores carnavales do Piauí. Essa animação toda, os amigos passando, brincando. Essa alegria que contagia e União fazendo parte da tradição. O Bloco dos Gatões comandando a segunda-feira mais animada do Piauí. Aqui é uma beleza, e segunda-feira tem que ser uma característica do carnaval piauiense. Os municípios todos têm que vir para cá, curtir o nosso carnaval. E se depender do carnaval, o Brasil vai ser vencedor nessa Copa do Mundo. E não é só homem que se veste de mulher, não. Aqui a tradição também é manter a mulher vestida de mulher. Grupo de amigas aqui, professoras, é educar com patriotismo, né? Com certeza. Nós estamos aqui porque formamos a família negra maluca, mas nós somos de José de Freitas. Nós somos a campeã do curso de José de Freitas este ano. Então viemos aqui comemorar em grande estilo a família negra maluca homenageando o Brasil, né? Já que vai ser esse dia da Copa do Mundo, e nada melhor do que a negra maluca homenagear o Brasil dessa forma. Vitoriosa, não é isso? E quem veio também comemorar em grande estilo são as panteras cor-de-rosas. Essa animação aqui das panteras parece que não está levando a sério, não. Pois é, todo ano a gente é assim. Então é aqui a brincadeira desse jeito, a gente vem e faz a festa mesmo. E por que que resolveram vir de panteras cor-de-rosas? É porque a pantera está no auge, então a galera se ajudou todo mundo aí para fazer a pantera hoje em união. E essa galera está animada? Olha aí, a galera está animada não, olha aí, ó. Além dos grupos que mandaram ver na criatividade que animam o bloco Os Gatões, tiveram aqueles que capricharam na fantasia. A inspiração é a minha esposa, as minhas filhas. Elas fizeram esse personagem para mim e eu vim curtir aqui o bloco dos Gatões de União. E esse silicone aí é importado, como é? Ah, meu amigo, aqui é tudo original. Aqui já nascia assim, já, gostoso. Gostosa pura. Resolveu expor no carnaval? Com certeza. O carnaval de União também é uma oportunidade de ser criativo. Olha aqui, muita galinha pintadinha. Só está com a dificuldade agora de saber quem é a galinha mãe desse pinto. Quem é a galinha mãe desse pinto aqui? Nós todos somos a galinha mãe desse pintinho aí, entendeu? Esse pintinho é danado, ele vai pegar as galinhas hoje. E é por aqui que eu vou encerrando a minha participação em um dos melhores carnavais do Piauí. É o carnaval da cidade de União. Carnaval Antena 10. O Piauí antenado com alegria. Carnaval Antena 10.